A gente vai se ver na Globo A natureza é o principal destino de muitas pessoas no carnaval. Aqui na região, o Lago Corumbá é um dos pontos turísticos mais visitados. A Vera é brasileira, mas mora na Suíça. Esse ano ela resolveu trocar o frio pelo verão e aproveitar bastante com a família. Adorei, amei. É uma delícia com a família, tem atividades para as crianças, amei. Adoro. Quem preferiu deixar o carnaval de rua pelo sossego, não se arrependeu. É bem diferente, é bem bacana. Sim, você mergulhar, tudo, contato maior com a natureza é bem bacana. A criançada também aproveita a calmaria do lago e o calorão para se refrescar. É legal, é legal. E o carnaval passar aqui na beira do lago é bom? É. Os barcos são equipados com som e churrasqueira. Mas para quem não gosta de ficar parado e procura por aventura, aqui tem canoagem e jet ski. E aqui é onde a gente encontra o sossego, uma água maravilhosa, pessoas maravilhosas. E desfrutar de tudo que a gente encontra aqui, que é a natureza, né? Fantástico. E uma das opções de esporte náutico aqui do Lago Corumbá é o stand-up paddle. Esse aqui, também conhecido como sup. Primeira vez que eu estou nele, é bem fácil de praticar e o pessoal aqui está gostando. O Denis também está experimentando o sup pela primeira vez. Foram várias tentativas para conseguir se equilibrar na prancha. Rapaz, é complicado. A gente pensou que ia ser fácil, ficar em pé uma prancha desse tamanho, mas olha, cansa, é bem exato, mas divertido, cara. É muito divertido. Para ele, que mora em Salvador, valeu a pena trocar os blocos de carnaval por essa nova experiência. A diversão boa ir para o carnaval? A diversão boa ir para o carnaval. A diversão é diferente, né? Não só atrás do bloco. Nossa, cansei mais aqui atrás do bloco, viu? A gente vai se ver na Globo.